Bom dia pessoal, estamos aqui em riqueza novamente, fazer mais um voo FPV com o Mavic Air. Então estamos passando aqui pela uma rocinha de feijão e aqui umas mandiocas plantadas. Vamos, quero mostrar para vocês a entrada da cidade de riqueza, que o pessoal chama de portal. E também falar um pouco da história desse município, para que vocês fiquem sabendo de algumas informações. Então, a entrada de riqueza e temos ali o portal. Real, riqueza é ter você aqui. Muito bonito. Nossos trabalhadores, representando a história do município. Um saco de sementes. Esse município foi construído por pessoas trabalhadoras. Começou em 1917 na Rússia, com o regime comunista. Pelo jeito, ficou muito difícil viver lá. E os teuto-russos, por volta de 1930, resolveram emigrar para o Brasil. E alguns vieram para o município de riqueza. Além dos teuto-russos, vieram famílias de italianos. Sendo que o primeiro morador foi o Sr. José Bressan. Depois chega a família do Sr. João Mari. E vêm mais e mais famílias, surgindo assim o vilarejo de riqueza. Mas por que é chamado de riqueza? Porque tinha muita madeira de lei, tal como cedro, gabriúva, anjico, grápia e outras. Que tinham um elevado preço, constituindo assim uma verdadeira riqueza em madeira. Eis o verdadeiro porquê do nome da cidade. Então, estamos aqui, já. Estamos aqui bem embaixo, já enxergando os fios lá longe. Vamos andando pelo campo, bem baixinho. E agora, nós vamos para o nosso próximo destino, que é aquele buraco lá. Nós vamos ter que passar por lá, pessoal. Como já falei no outro vídeo, né? Aqui tem o rio chamado Rio Irassema. Será que passa aí uma Vick Air? E dizem que tem um sinal tão ruim? Acho que passa. E eu já estou longinho, hein? Já dá para ver o rio ali, coisa linda. Olha que perigo ali, bater nessas árvores e já fazer algo que eu não devo fazer, né? Mas, vamos lá. Esse drone é bem estável. O sinal é bem bom, não tenho nada a reclamar. Vamos entrar ali e vamos dar uma olhadinha no nosso rio Irassema, por dentro. Olha que lindo. Vamos dar uma olhadinha para cima, tudo certinho, não tem nenhum fio. Vamos continuar a nossa viagem de drone. Só com o drone mesmo, para você conseguir ter essa visão e enxergar desse ponto de vista, né? É uma maravilha. Mas, então, vamos continuar falando do nosso rio Irassema. Bom, o rio Irassema, ele começa um pouco antes da cidade de Maravilha. Passa dentro da cidade de Maravilha. Inclusive, lá tem uma cachoeira do rio Irassema, que eu já vi um vídeo no YouTube, muito bonito. O pessoal vai lá, só que lá tem um problema. O rio passa no meio da cidade e tem muito lixo, muita poluição, muita contaminação. E não sei como é que está agora, mas parece sempre as águas impróprias para o banho, né? Aqui, daí, o Irassema passa por Maravilha. Depois, entre os municípios de Cunha Porã e Irassemi, cujo nome da cidade foi escolhido em função do rio Irassema. E ele desce em direção ao rio Uruguai, porque esse rio faz parte da bacia do rio Uruguai, né? Passando entre Riqueza e Caibi, desaguando no rio Uruguai. Aqui, podemos ver, então, o nosso rio Irassema. Riozinho muito bonito. Agora, vamos subir, porque está meio perigosinho aqui. E vamos voltar para onde a gente estava. Uma visão geral. Então, terminamos esse vídeo falando sobre isso, né? Sobre a necessidade de cuidar da natureza, de proteger a natureza, de não sujar os rios, de manter aquela área de floresta ao lado dos rios para não assolhar eles, cuidar das práticas agrícolas, porque cada vez mais a gente está sofrendo com isso. Um abraço e até mais, pessoal.